Vamos conversar com a Solar TV hoje aqui em Fortaleza, Congresso Brasileiro de Geração Distribuída. Meu nome é Daniel Pansarela, da VR Trade. A VR Trade é uma empresa de importação e exportação focada em energias renováveis, importação de equipamentos para energias renováveis e serviços em geral para as empresas que querem importar equipamentos. Esse congresso é um congresso que está fazendo muita discussão com relação ao uso dos equipamentos, as tecnologias, até a interpretação com relação às normas técnicas de muitos dos equipamentos. Isso só vem a engrandecer a área de energia renovável, no caso aqui é a energia solar, como principal fonte para o século XXI. A energia renovável em 2040 se estima a assumir 29% no mercado de geração distribuída e energia de consumo nas distribuidoras. Então é uma coisa bem interessante a gente entender um pouco disso. Com relação à importação dos equipamentos, existem muitas dúvidas com relação à tributação. O que eu busco ajudar sempre as empresas do setor é entender essa tributação, buscar uma maneira mais adequada e eficiente encaixando aos orçamentos dos projetos e intermediando junto aos fabricantes diversos que existem nesse setor a melhor tecnologia e as melhores condições para atender aos projetos em geral. Ok? Solar TV.